Pessoal, hoje é o seguinte, eu resolvi fazer outra coisa hoje, eu ia postar mais alguns vídeos do Unpacking, do Kingdom to Crowns, a DLC das terras nórdicas, mas eu tô com esse detonado do Unpacking, já deve ter, acho que quase duas semanas que eu tô com ele aqui, e eu não postei ainda, e esse jogo é muito bom, eu falei dele, eu não me engano, eu não lembro se eu trouxe uma pequena demo dele aqui no canal, não me lembro, mas eu me lembro de ter indicado ele pra vocês, eu indiquei esse jogo pra vocês, eu comprei ele, acho que no dia do lançamento ou um dia depois, e é um jogo casual maravilhoso. Muito bom de você reorganizar mudança, as suas mudanças, e ao mesmo tempo, você vai vendo, o jogo vai contando através da mudança, um pouco sobre a pessoa que tá mudando, e é, pelo que eu entendi, uma menina, você pega ela desde que ela era pequena, talvez uns 7 anos, 8 anos, e vai com ela até a época de faculdade, esse tipo de coisa, é muito legal, é muito maneiro, é um joguinho casual, tá, de você organizar objetos. Mas vamos lá, o vídeo de hoje, quando eu tava jogando um unpacking, foi inevitável eu lembrar de períodos na minha vida em que eu fiz muitas mudanças, e mudanças que eu digo não é só aquelas mudanças, de você amadurecer, você, sei lá, você mudar opiniões, eu tô falando de mudança mesmo, mudança de pegar seus pertences e ter que ir pra outro lugar. E eu tava me lembrando de uma em particular, de Taubaté, quando eu morei no interior de São Paulo, porque aquela mudança foi uma das piores pra mim. Não tanto por conta do, da onde eu morava e eu fui pro interior de São Paulo, que a experiência não foi muito agradável, a experiência não foi lá muito agradável, não tô falando nem tanto disso, dessa mudança da minha cidade pra interior de São Paulo, mas principalmente a mudança em si e o período, que apesar de ter sido um período relativamente feliz na minha vida, teve umas coisas muito complicadas. Mas ao invés de eu ficar falando um monte de coisas a respeito desse período, eu resolvi fazer o seguinte, porque eu fiquei muito curioso, porque na época eu morava bastante distante do local que eu trabalhava, era um supermercado lá de Taubaté. E eu morava, se eu não me engano, a dois quilômetros alguma coisa do supermercado, ou talvez três quilômetros, era uma distância grande. E eu, por um monte de razões, incluindo financeira, e eu sei que isso pode parecer um exagero, mas eu acabei optando por ir a pé trabalhar, eu ia e voltava a pé. E o trajeto todo demorava quase uma hora e meia, acho que era isso, quase uma hora e meia, uma hora e vinte. Então era todos os dias, uma hora e meia, pra sair de casa, ir até o trabalho, e depois uma hora e meia, uma hora e vinte, enfim, voltando pra casa. E apesar de não ser uma coisa legal de fazer, porque era uma distância muito grande, eu tinha que caminhar muito, mas na época eu, minhas pernas nem doíam, meus pés nem doíam, porque eu era mais novo um pouco. Você vai ficando mais velho, ficar muito tempo em pé, vai ferrando o teu joelho, tua coluna e tal, mas enfim, vamos lá. Apesar dessa dificuldade toda, eu ia e voltava ouvindo trotes, que passa numa rádio lá de São Paulo, da São Paulo capital, né. Então é um programa muito famoso no Brasil inteiro, ele é exclusivo de São Paulo, que é uma rádio de lá, mas tem na internet. Um programa muito famoso, eu ficava ouvindo trote, então eu me distraía muito. Eu ficava dando risada, essas coisas. E ajudava a passar o tempo, era um negócio muito bom. Eu resolvi entrar no Google Mapas e ver se eu ainda lembrava o trajeto. Se eu lembrava o trajeto de cabeça, porque eu fiz isso durante um ano. E eu consegui lembrar. Eu consegui lembrar do trajeto e eu procurei no Google Mapas e eu fiz esse trajeto pelo Google Mapas. Então eu quero conversar um pouco sobre essa época da minha vida, enquanto vocês conseguem ver o trajeto que eu fazia. Vocês vão acompanhando pelo Google Mapas a minha caminhada. E aí eu vou aproveitar e já vou mostrar pra vocês, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aonde eu morava. E eu pagava, era mais ou menos assim, 90% do meu salário pra eu pagar a minha moradia. Que era um quarto. Vocês vão ver aí, esse prédio que vocês estão vendo, é um albergue, uma espécie de um albergue. E eu morava naquela janelinha ali, em destaque ali. Era um quarto tão pequeno que, como é que eu vou dizer, se eu desse três passos pra frente, o quarto já acabava. Sem exagero. O tamanho do quarto era o comprimento da cama. Quando eu abri a porta, a porta batia na quina da cama e eu só conseguia abrir metade da porta pra entrar no quarto. E ficava a cama de um lado do quarto, aí tinha um espacinho que eu passava de lado, entre a cama e uma mesinha, que é onde eu deixava o meu computador. O armário eu só conseguia abrir mais ou menos uns... não dava nem 90 graus. Eram uns 45 graus, assim. Eu abria, vamos botar aí uns 30, 40% da porta pra poder acessar o interior do armário, guardar minhas roupas. As gavetas não dava pra abrir, então eu tinha que... olha, foi uma época difícil. E todo final de mês sobrava pra mim de 50 reais a 100 reais pra eu passar o mês. Isso foi 2007, 2008, por aí. Eu fui pra Taubaté porque, na época, eu tava desempregado e minha namorada tinha conseguido um emprego pra mim lá. Ela morava lá e ela conseguiu um emprego pra mim lá. Eu ia ser... eu ia trabalhar... nem ia ser no supermercado que eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar em outro lugar. Eu ia trabalhar numa... numa rede de... na época... hoje não existe mais, eu acho. Mas na época existia, né? Eu ia trabalhar numa rede de... de... de aluguel de DVDs. DVDs de filmes e também de jogos de... de jogos de videogame, né? De Xbox, de Playstation e tal. Aí eu fui pra Taubaté pra fazer essa entrevista porque o dono dessa rede de lojas, ele conhecia a minha namorada e conhecia o pai da minha ex-namorada, no caso, né? E ele mais ou menos tinha dado a entender que tava tudo certo, que era só eu ir lá que o emprego, a vaga ia ser minha. Quando chegou lá, fui fazer entrevista com ele, ele me fez outra proposta. Ele não tinha nada a ver com a proposta inicial e ia ser muito complicado porque ia ser outra função, ia pagar, sei lá, ia pagar quatro, cinco vezes menos. Aí eu falei, porra, e fora que eu não ia ter vida, porque eu ia ter que assumir a parada oito da manhã, nove da manhã, e aí eu ia largar lá pra onze horas meia-noite. Sendo que final de semana ele falou que era pra eu largar duas, três horas da manhã. Pra já pegar no outro dia, às nove da manhã. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, porra, esse cara tá de sacanagem, bro. E eu já tinha feito a minha mudança, já tinha ido pra Taubaté tudo, então não tinha mais como voltar. Seria extremamente difícil e custoso retornar com tudo, né? Com toda a minha mudança, com tudo de volta. Teria sido a entrevista de emprego mais cara da história, provavelmente. Aí o que aconteceu? Eu fiquei, acho que duas semanas desempregado lá em Taubaté. Foi uma porcaria. Depender dos outros é uma merda. Por mais que você, a não ser que você tenha uma relação de cumplicidade e amor tão grande com a pessoa, que ela te deixe confortável, pra você não se sentir um estorvo. Mas não foi o caso. Depois de duas semanas eu acabei conseguindo essa entrevista no supermercado. E eu ia fazer uma função específica no supermercado. Quando eu fiz a entrevista com o gerente, como sempre, mudou. Ele falou assim, ó, o que eu tenho pra você aqui é repositor. Repositor, pra vocês que não têm muita noção do que o repositor faz, ou nunca pararam pra pensar nisso, acho que todo mundo sabe o que o repositor faz. Mas vamos lá. É aquela galerinha que fica, quando tá acabando o produto na gôndola, eles têm que ir lá no estoque, pegar o produto e repor. Repositor, né? Ah, tá acabando o leite. Vai lá dentro, pega o leite, leva lá pra loja, põe o leite no lugar. Tá acabando farinha, vai lá dentro, carrega o saco de farinha nas costas, igual um cavalo. Leva lá pra gôndola, põe o saco de farinha lá. Era saco de farinha de 30 quilos que eu carregava nas minhas costas. E não era só isso que o repositor fazia. O repositor, ele também, quando chegava a mercadoria, ele ia lá pro estoque e ficava descarregando a mercadoria no lombo e levando pra dentro do estoque. Essa era a parte mais chata, acho que era até mais chato do que trabalhar dentro da loja, dentro do supermercado, no caso. E eu fiz isso durante uns três meses. Aí depois de três meses, finalmente, o combinado inicial do gerente era ó, eu acho que eu vou te passar pra tal lugar, não sei o que, mas você vai ser repositor. Aí depois de três meses, ele me chamou e falou assim, ó, aquela conversa inicial nossa lá, você tem interesse em assumir esse outro cargo aqui? Eu falei, claro, aí eu parei de ser repositor, né? E fui fazer essa outra função que era de vendedor, vendedor atacadista. E eu tinha a chance de ganhar muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. Mas tudo ia depender da comissão, ia depender da minha capacidade de venda. E aqui eu vou dizer um negócio extremamente impopular, mas eu vou dizer mesmo assim, quando você trabalha com alguma coisa que você não gosta, geralmente a tua dedicação a essa coisa é muito baixa. E você não sente tesão na parada. E a maioria das pessoas trabalha nesse ritmo. Trabalha com alguma coisa que não gosta, mas trabalha porque tem que trabalhar. E aí vai vir aquelas pessoas, sempre tem, né? Que vai dizer assim, não, mas você tem que gostar do que você faz. Você não tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem que gostar do que você faz. Mas olha só, antes de eu continuar a minha história, vamos analisar friamente essa frase, porque eu acho ela tão desonesta. Não é pra trabalhar com o que gosta. Não é, mais importante do que fazer o que gosta, é gostar do que faz. Tá. Como é que você pode gostar de fazer algo que você não gosta? Você me explica isso? Ah, eu detesto, eu detesto ser porteiro. Não, mas você tem que gostar do que você faz. Ah, então eu vou gostar de ser porteiro que eu detesto ser. Olha, não faz o menor sentido. É uma galera, olha, isso daí me lembra. E eu lembro, inclusive, quem foi que começou a falar isso. Foi a Sandy, num programa do Sergiu Grosman, na época que a internet ainda era discada. E aí todo mundo achou aquilo o máximo. Então, mas o que a Sandy sabe do quê? A Sandy sabe o quê de sacrifício? Ela nasceu numa família abastada, sempre fez o que gostava. Olha, essa galera que vive em bolhas, desconectada com a realidade, é incrível como eles ficam bolando essas frases pra tentar colocar sua mente numa armadilha. Mas eu não vou entrar nesse debate aqui agora, porque vai ficar parecendo com outro puto, com outro nervoso. Não é isso, não é isso. Eu fico um pouco indignado com essa galera desconectada com a realidade da maioria das pessoas. A verdade é que é o seguinte, o ideal é você ir atrás do que você gosta. Eu prefiro ouvir quem sabe o que está falando. E tem dois vídeos recentes no Instagram do Silvestre Stallone, que são incríveis. Esse cara fala coisas à frente do seu tempo desde a década de 70. E ele fala um pouco sobre isso. E ele, inclusive, defende que você tem que ir atrás daquilo que você gosta. Quem fala as maiores verdades pra vocês é o seu coração, muitas vezes. Mas vamos lá. Eu estava fazendo algo que eu detestava, que era trabalhar em supermercado. E eu não sou vendedor, eu não tenho o tal do gene do vendedor. Quer dizer, na verdade, na verdade, todo mundo tem esse gene da venda. Porque a gente sempre está vendendo alguma coisa. Ou a gente está se vendendo pra alguém, né? Vendendo a nossa imagem, vendendo a nossa qualidade como amigo pra conquistar outros amigos. Ou a gente está vendendo uma ideia, seja lá o que for. Mas, de qualquer forma, vender coisas em supermercado, o vendedor tradicional, eu não tenho essa... Isso não é meu. Não é um negócio que me dá, porra, tesão de levantar da minha cama. Porra, vou vender. Vou pro trabalho vender. Não é minha parada, não é essa. Não é. Não é mesmo. Nunca foi. Então, eu saí de uma coisa ruim, que era o repositor, e fui pra outra coisa, que também não era muito melhor. Mas não te disseram que a chance dos seus ganhos ia aumentar muito? Que você podia ganhar, sei lá, 5, 10, 15 vezes mais o salário que você ganhava? Sim, 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 sim. Mas isso daí, como eu disse, depende do seu talento e da sua comissão. Depende muito da sua capacidade de exercer aquela função que você está exercendo, no caso ali, o vendedor de telemarketing. Vendedor de... não era telemarketing, como é que era o nome? De televendas. Quer sair ligando pra cliente, ó, tá promoção do queijo, ó, não sei o que. Puta, é um troço. Olha, se você gosta, se você está ouvindo falar e você trabalha com alguma coisa nesse sentido e você gosta, eu não estou te criticando, é que eu acho isso muito chato, pra mim. É um troço difícil, é um troço... putz, era massacrante pra minha alma ter que fazer essa parada. E obviamente que eu não fazia bem, não é que eu não fazia... não é que eu fazia de má vontade, mas é um negócio que eu não fazia bem porque eu não... cara, não era... aquilo não era pra mim. E aí o que que rolou? Eu fiquei com o mesmo salário que eu estava como repositor, só que agora ao invés de trabalhar carregando peso em pé o dia inteiro, eu ficava sentado, mandando e-mail e falando no telefone. E obviamente que a minha performance não estava satisfatória no supermercado, não estava nem um pouco satisfatória, né? O gerente estava olhando ali e falando, ih, rapaz, trocamos aí a vendedora anterior por esse aí, não deu certo. Mas eu fiquei nessa ainda uns oito meses, por aí, talvez um pouquinho menos. Quando chegou num limite tamanho que eu estava tão infeliz que eu só tinha uma chance pra tentar cuidar de mim, era pedir demissão. E foi o que eu fiz. Eu pedi demissão e o dia que eu pedi demissão foi o dia mais libertador da minha vida. A sensação que eu tive foi maravilhosa. Mas escuta aqui, Johnny, como é que você fez pra pagar seu aluguel, pra sobreviver se você pediu demissão? Aí é que tá. Eu não fiz. Como é que uma pessoa paga suas contas se ela não tem trabalho? Como é que uma pessoa compra comida? Como é que uma pessoa se vira na vida sem dinheiro? Sem emprego? Tem como? Não tem. Se você não tem dinheiro, você tá fora. Você vai deixar de existir ou você vai viver mendigando esmola e por aí vai. Então o que aconteceu? Eu tinha um troquinho do mês que eu trabalhei. Minha namorada imediatamente falou pra que eu adiantasse logo, pegasse todo aquele dinheiro e adiantasse o aluguel. E obviamente, obviamente que eu disse que eu não ia fazer isso. Porque o medo dela, e eu sabia que o medo dela era esse, era que eu fosse embora. Então ela deu um jeito de tentar, entre aspas, me prender lá e me deu esse conselho. Que com certeza era um conselho egoísta da parte dela. Mas eu também não vou entrar nesses detalhes de como é que tava o meu relacionamento. Porque eu acho que vai ficar muito difícil pra explicar pra vocês e talvez eu passe a imagem errada de que eu era um babaca e eu não era. Mas assim, basicamente o que eu fiz? Eu guardei esse dinheiro e falei assim pra ela. Esse dinheiro aqui que sobrou, que é bem pouca coisa, que dava pra pagar dois meses de aluguel. Eu vou guardar esse dinheiro aqui pra eu poder comer. Enquanto isso, eu vou procurando emprego. Se chegar num valor X mínimo, que é o valor da passagem pra eu voltar pra casa, aí eu vou ter que comprar a passagem de um ônibus e vou embora. Porque eu não vou ficar aqui nessa cidade dependendo de você. Porque isso vai acabar com o nosso relacionamento. Dinheiro pode destruir uma relação. E eu não quero virar um peso. Não, mas não sei o que. Porque ela também tava desempregada. A verdade é essa. Eu ia acabar dependendo dos pais dele. Deus me livre de depender de sogra e sogra. Nada contra. Tem sogra e sogra que são um pai e uma mãe adicional. São maravilhosos. Mas não era o caso da minha vida naquele momento. Então, o irmão e o pai dela foram muito legais comigo. E me deixaram ficar numa casa que eles tinham. Que eles usavam como depósito pro equipamento deles de dededização. Só que tinham porém. Todo ano tinha uma fiscal da prefeitura. Que ia lá ver se tava tudo ok. E ela renovava. Não sei se era o Vará, qual que era o nome técnico que dava. Mas ela renovava lá por mais um ano. E eles... Se tivesse uma pessoa morando lá, ia dar BO pra eles. Então, eles precisavam que ela passasse lá pra assinar o documento. Porque depois que ela assinasse esse documento, ela ficava um ano sem voltar lá. E aí eu podia ficar tranquilo. Enquanto isso não acontecesse, eu ia ter que ficar escondido lá dentro. Então, a minha vida passou a ser o seguinte. Quando dava seis horas da tarde, ela já não ia mais passar lá. Aí eu podia pegar um colchão que tava escondido. Eu derrubava o colchão no chão. Eu pegava o jogo de cama, o lençol, o colcha, o travesseiro. Eu estendia, arrumava a cama tudo certinho. Eu tirava a minha roupa de dentro da mala. Eu pegava, tirava o meu computador de dentro da caixa. Colocava ele em cima da mesa. Instalava ele, aquela parada toda. Enfim, fazia tudo aquilo. Quando dava seis horas da manhã, eu tinha que acordar. Desligar meu computador, tirar os fios, guardar na caixa. Fazer todo o processo inverso. Esconder os travesseiros, o jogo de lençol. Tinha que vazar com o colchão de lá. Porque se a mulher chegasse e visse aquilo, ia dar merda. Ia dar merda pro pessoal que tava me ajudando, que era o irmão da minha ex-namorada e o pai dela. Então minha vida era isso. Eu ficava de sete da manhã até seis da tarde andando na rua. Porque eu também não gostava de ficar na casa dela o dia inteiro. Sabe como é que é, né? Você fica o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Todo mundo, puxa, que situação difícil. Quando chega no quarto dia, as pessoas já começam a achar que tem direito de apontar o dedo pra você e falar algumas coisas. Se passar uma semana, aí já começa a mandar recado, não é nem direto. Não é nem indireto. Já começa a mandar recado direto pra você. Bom, enfim. Vocês sabem onde eu vou chegar com esse assunto. Então eu ficava andando na rua. De manhã cedo eu saía, deixava os currículos. E depois eu ficava andando o restante do dia na rua. Porque a parada é quando você tá procurando emprego é essa. Você sai, entrega o currículo e depois você tem que aguardar. Não adianta. Tem que aguardar se vai receber a ligação ou não. Vai fazer o quê? Vai ficar entrando em loja por loja, sem objetivo específico, entregando o currículo o dia inteiro só pra dizer que você tá, entre aspas, trabalhando? Eu não preciso explicar isso pra ninguém. Eu fazia a minha parte e ficava aguardando. Tabaté não era uma cidade muito grande. Eu não sei se vocês estão reparando o caminho todo que eu tô fazendo aí. É um caminho longo. Vocês estão vendo aí o tanto que eu andava pra ir pra voltar do supermercado. Eu ralei, eu ralei. Foi um ano que eu ralei e não tive vergonha de trabalhar. Aí, eventualmente, me chamaram pra fazer uma entrevista em outro supermercado. Eu fui fazer a entrevista e eu tava meio desesperado. Eu precisava trabalhar. Eu falei, puta que eu odeio trabalhar nesse mercado. Vambora. Fui lá fazer entrevista. Cheguei lá. O gerente me recebeu. Oi, tudo bem? Tá, tá, tá. Aquela coisa toda. Já trabalhou alguma vez no mercado? Já, já trabalhei. Então, aqui é o seguinte. Aí o cara fechou a fisionomia dele, assim, fechou a cara. Ele ficou com a fisionomia bem de poucos amigos. O tom de voz dele mudou completamente. Incrível isso, né? Eu não sei se foi de propósito que ele fez isso ou se foi sem querer. Mas ele, basicamente, a partir dali, o negócio é o seguinte. Aqui você vai ter que fazer isso e isso. A partir dessa conversa inicial, a sensação que eu tive é que ele tava tentando me convencer a não trabalhar lá. Porque ele ficava o tempo todo dizendo aqui, o trabalho é difícil. Você tem disposição pra trabalhar? Aqui é difícil, hein? Aqui é difícil. Tem disposição pra trabalhar? Eu falei, tenho. É porque aqui não é todo mundo que aguenta, não. E toda hora mandava uma dessa. E tentando me convencer e pá, 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 pá. Chegou uma hora que eu pensei comigo. Vem cá. Isso daqui não é o melhor emprego do mundo. Só que, na verdade, eu não vou dizer que também é um dos piores, porque tem empregos horrorosos. Mas esse emprego, se você tiver que colocar de um lado da balança, o lado dos empregos bons. E nos empregos bons estão os mais ou menos bons até os maravilhosos. E do lado do emprego ruim, lá da balança dos empregos ruins, estão os mais ou menos ruins até os piores trabalhos do mundo. O supermercado, com certeza, está do lado esquerdo, no lado dos trabalhos ruins. Eu fiquei olhando aquilo e falei, esse cara, qual é desse cara? Esse trabalho aqui é uma merda. Com todo o respeito a quem trabalha no supermercado, eu respeito a todo mundo. Depois que eu tive uma experiência, eu passei a valorizar muito mais o trabalho, o emprego de quem trabalha no supermercado. Esse subemprego não é fácil. O que tem de cliente mal educado, que entra frustrado no supermercado e desconta a raiva dele nos funcionários. Tem funcionário com uma porcaria, eu sei. Mas enfim, aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei, rapaz, esse cara está falando tanto. Parece até que eu estou fazendo aqui uma entrevista para um concurso público, que eu vou ganhar 5 mil, 7 mil reais por mês. Esse cara está tentando aqui me convencer do quê? Quando chegou no final da entrevista, ele falou, então, quando é que você pode começar? Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, olha, eu estava disposto a começar hoje mesmo, mas você me convenceu. Aí ele abriu o olho assim, mudou a fisionomia de novo, voltou, na verdade já era uma terceira, né, terceira expressão. Mas o tom de voz dele voltou a se amigar, como no começo. Como assim eu te convenci? Você me convenceu. Eu não quero trabalhar aqui. Isso aqui não é para mim, não. Mas obrigado, porque eu estava disposto a vir para cá por desespero. Eu ia trabalhar aqui por desespero, eu ia vir trabalhar de segunda a domingo, folgando numa terça a quarta-feira. Um domingo sim, um domingo não. Ia me matar aqui, carregando peso, ouvindo bronca dos outros. Você me convenceu, até eu estou te agradecendo, sem ironia. Eu não estou mais interessado na vaga não, obrigado pelo seu tempo. Virei as costas aí. O cara ficou, ele ficou tipo assim, ele ficou lívido. Ele ficou lívido, ele não esperava a minha reação e minha resposta daquela maneira. Cheguei em casa, em casa não, né, cheguei na casa dos outros. Aliás, cheguei no depósito de equipamento de dedetização dos outros, que estava sendo a minha casa provisória, que eu não tinha internet, diga isso de passagem, e não tinha televisão também. Eu podia, eu tinha uma coleção de DVDs do Chaves, do Chapolin, que eu ficava assistindo no meu computador pra passar o meu tempo e me entreter. Além dos livros que eu tinha lá, mas eu não vou mentir pra vocês, os livros que eu tinha, eu já tinha lido. E eu não estava afim de ler outra vez. Aí eu cheguei na minha casa lá, provisória, minha namorada me ligou, e aí, como é que foi? Foi uma porcaria, mas eu agradeço ao gerente imensamente, porque ele me convenceu a não trabalhar. Ah, como assim, te convenceu a não trabalhar? É, foi me mostrando a porcaria que minha vida ia ser se eu aceitasse aquele emprego, e eu decidi que eu não queria me submeter àquilo, eu vou continuar procurando alguma outra coisa. Aí eu tentei trabalhar numa loja vendendo carro, tentei ver se eu consegui alguma coisa numa fábrica que tinha por lá. Se eu não me engano, lá tinha a fábrica da Nestlé, da Coca-Cola, da Elma Chips, tinha umas fábricas lá, era um polo industrial aquela região ali, né? Eles chamam de região do Vale do Paraíba. Mas eu não consegui. A verdade é que chegou o fatídico dia em que eu, fatídico dia em que eu tinha, sei lá, no bolso 70 reais, uma coisa assim, que era o dinheiro da passagem de ônibus, que era o que tinha sobrado pra mim. E eu vim embora. Eu vim embora. Falei com ela, falei, ó, tô com tanto no bolso, e é o dinheiro certinho de eu fazer a minha mudança de novo, e ir embora. E ela entendeu e tal, e aí a gente um dia antes saiu pra conversar, a gente foi até Campos de Jordão, a gente conversou pra caramba. Entendeu que realmente o melhor era terminar o namoro. Quando eu cheguei na rodoviária, infelizmente eu calculei mal, e eu tive que deixar uma caixa pra trás. E a caixa que eu deixei pra trás, foi uma caixa com a minha coleção gigante do Homem-Aranha. Eu tinha, desde a revista número 3, eu só não tinha as duas primeiras de origem. Eu comprei muitos anos depois uma reedição das duas primeiras revistas do Homem-Aranha. Mas eu tinha a número 3, a número 4, eu tinha a primeira aparição do Abuntre, a primeira aparição do... Do Dr. Octopus, do Mistério, do Craven, que é o caçador. Do Kingpin, que é o rei do crime, do Camaleão, do Duende Verde, do Duende Maccabre. Eu tinha tudo, eu tinha tudo. Eu tinha o casamento do Peter Parker com a Mary Jane, eu tinha a morte da Gwen Stacy. Puta merda, cara, a minha coleção era foda. A minha coleção era foda. E eu tive que deixar pra trás. Eu tive que fazer um sacrifício, eu tinha que escolher uma caixa pra deixar pra trás. Ou eram minhas roupas, ou era o meu computador, ou era a coleção de quadrinhos. E ficou a coleção de quadrinhos, infelizmente. E obviamente que minha namorada tocou fogo na coleção. Minha ex, né? Tocou fogo na minha coleção. Ou vendeu, né? De repente ela vendeu e ficou com a grana. Se ela foi esperta, ela vendeu pro colecionador e ganhou muito dinheiro. Se ela foi... Tô com raiva desse cara, vendeu pra qualquer um, por sei lá, qualquer dinheiro aí. E saiu pra tomar um picolé e comer um pastel. Mas... Essa é uma história de mudança e de uma época da minha vida. Que eu tô contando pra vocês aqui. Que eu queria dividir com vocês. E eu tenho várias. De mudanças eu tenho várias. E o legal de contar sobre as mudanças. É porque eu posso contar sobre o que tava acontecendo na época. Agora você veja. Em 2008 eu fiz uma mudança da minha cidade na época que eu tava morando pra Taubaté. Depois eu fiz em Taubaté outra mudança. Que era onde eu tava morando. No albergue pra essa casa ponto comercial emprestado. E depois eu fiz outra mudança de volta pra cidade que eu morava onde tava minha irmã. E eu fiz num período de um ano quatro mudanças. Sendo que duas delas eram de um estado pro outro. Foi bem ruim. Bem ruim. Ah, mas você tá contando histórias que são complicadas de mudança. Indicando um jogo sobre mudança. Mas é isso que esse jogo é incrível. Porque esse jogo pega uma das piores experiências que o ser humano passa na vida dele. Que é a mudança. E faz ser algo divertido. Faz ser algo divertido. Pessoal, esse foi um vlog rapidinho. Se você... Eu sei que tem gente que... Tem público que gosta de vlog. Então eu vou ver como é que dá... Como é que dá a repercussão desse. Se alguém vai querer saber mais alguma história da época de Taubaté. Porque eu resumi bem resumido. Pulei muitas etapas aqui. Porque eu queria me focar na parte das mudanças e das dificuldades. Mas assim, eu posso trazer mais vlogs. Eu tenho... Eu gosto de vlogs. Eu gosto. Me dá prazer em falar sobre esses assuntos. Bater papo com vocês. Por enquanto é isso. Fica esse vlog de mais uma vez recomendação do Unpacking. Outra coisa. É... Eu vou trazer o detonado do Unpacking. Uma promessa minha pra vocês. E eu acho que eu vou trazer o detonado com comentários e sem comentários. Porque se eu for fazer o detonado com comentários. Eu vou demorar demais pra postar. E eu quero que vocês vejam esse jogo. Porque ele é muito legal. E depois eu posto o... Eu posto de novo. Mas daí já fazendo comentários sobre o jogo. Ou sobre alguma outra coisa. Eu uso o jogo de pano de fundo e faço alguns... De repente eu faço de vlog também. Acho que seria legal. Pessoal, Deus abençoe todo mundo. Um bom dia pra vocês. Natal tá chegando. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.